Olá, olá, olá! Tudo bem com você que tem com o signo solar, ascendente, lunar, alguma casa muito importante no tema pastral, na constelação de Sagitário. Eu sou a Isa Borsari e agradeço por você estar aqui comigo nesta jornada de evolução. Eu abençoo meu nome, que é assim que eu sou conhecida neste orbe. Abençoo esses oráculos que me permitem trazer palavras de esperança e de compreensão a todos que me assistem. Abençoo você, mesmo que eu não te conheça pessoalmente, mas nós estamos conectados pelas ondas do amor. Esta é uma leitura temporal, então nem tudo é para todos, pegue apenas aquilo que fala com a sua verdade, com a sua rotina. Esta leitura pode ser para o seu signo solar, mas pode ser para o seu ascendente, para a sua lua, sua Vênus. Então olhe nos outros signos, né, aquilo que também faz parte aí do seu mapa astral. Pode ser espelhada para alguém, Isa? Pode. Alguém que convive com você, que tem o signo de Sagitário. E hoje a gente abre com Tarô Zen Oxu. Vamos ver o que Oxu tem a dizer para Sagitarianos, Sagitarianas de Luz. Sagitário é minha Vênus. Veio a lâmina da inocência, clarifica para mim, da comparação e da participação. Fundo de deck ou rebelde? Já entendi o que você quer me dizer. Bem, o Tarô fala que muitas vezes você se sente pressionado por mídia, por rede social, a se sentir bonito igual a, vestir-se igual a, ser como tal pessoa. Mas, na verdade, você deve olhar para isso, para a sua essência, para quem você realmente é. Modismo passa, ídolos morrem e você fica. Hoje, quando eu atendo o meu consultário jovens, a maioria dos problemas dos jovens é por isso, é muita cobrança de mídia social. Para que tenha aquele biotipo de corpo, para que você tenha determinadas atitudes, para que você consuma marca A, B, C. Então, na verdade, você não tem que se comparar a nada. Você é diferente, até as digitais dos dedos são diferentes. Então, nós, seres humanos, também, nós somos diferenciados. Que bom que somos assim. E a participação fala que você é um todo. Você foi criado do jeitinho que é para ser. Para quem não sabe, a espiritualidade demora de 10 a 15 anos para projetar uma reencarnação em um corpo. E nós participamos da escolha desse corpo. Eu ser assim, de ombros largos, eu nunca vou ter um biotipo igual dessas moças sequinhas. Quando mais jovem, fui bailarina. Mesmo assim, eu pesava 62 quilos. Ou seja, é muito músculo e muito osso. Uma genética de um homem que lutou boxe. Então, uma família toda grandona, eu sou a única mignon. Mas eu projetei esse corpo para mim. Projetei os dentes tortos, projetei o meu rosto, o meu cabelo, minhas mãos. E projetei até o meu DNA, o que eu precisaria passar ao longo da minha vida. Então, não fique querendo ir contra a natureza. Ah, eu vou arrancar uma costela, vou ficar com a cintura fina. Ah, eu vou tirar os meus dentes, são tortos, são amarelos, vou pôr faceta não sei das quantas. Menino, menina, se aceite como você é. Quem tiver que gostar de você, gosta como você é. Então, sabe, tá faltando no mundo muita aceitação. Essa coisa de eleger um ídolo tá muito errado. O ídolo tem defeito. Eu, pelo menos, não tenho ídolos. Não tenho porque eu tenho o Deus maravilhoso, esses anjos e arcanjos que me cercam, os seres de luz. É neles que eu me espelho. E não em ídolos da carne que consomem drogas, que bebem muito. Que tem uma vida moral que não é modelo pra ninguém. E você aí, gritando e chorando atrás de pessoas. Que não me dizem nada, não é modelo de vida pra mim. Então, aqui veio um alerta muito forte. Pare com a rebeldia. Ser rebelde não te leva a nada. Só atrai obsessão, tristeza. Magoa quem tá à sua volta, principalmente pais e mães. Se os jovens soubessem a ferida que fazem no coração dos pais com sua rebeldia, não fariam o que fazem. Não sabem nada da vida. Estão espelhados em pessoas que não valem o ar que... Respiram e pensam que sabem tudo. Então, assim, muito profunda essa mensagem que veio do tarô zen hoje. Agora, eu peço permissão de virar a câmera pra nossa mesa real. Vamos lá, sagitário, nas bênçãos da mamãe Oxum, das nossas Yamis, da Sagrada Família e de nosso pai Xangô. Vamos nós... Que seja uma leitura abençoada, iluminada, de muita proteção, que traga ensinamentos valorosos para todos aqueles da Egrégora de Sagittário. Começa com a casa. Uma pessoa me perguntou como é essa coisa de Xangô. Ó, gente, eu achei esse cristal lá em Cristalina, em Goiás. Eu achei ainda uma grutinha. Na hora eu pensei, eu tenho um mini Xangô em casa. Olha, foi a conta, né? Ficou massa. Uma grutinha marrom, ficou top. É as coisas que a gente tem, aqueles insights, né? Quando vai passear num lugar. A âncora, jardim, torre, o homem, os ratos, os trevos, o caixão. Envelope, a criança, o buquê. Gente, o clube de membros já está funcionando. Acesse, seja membro. Todos os meses tem uma terapia diferente. A desse mês é a terapia da criança interior. Eu deixo lá também evangelhos gravados, tá? Participe, ajude o canal a se fortalecer. O clube de membros está aberto. O seu comentário é visto primeiro. Você tem emojis diferenciados. E quem for membro do clube vai ter desconto nas consultas particulares e nas terapias, tá? Não é um valor abusivo. É um valor que não vai fazer diferença na sua vida. Mas que para o canal é muito. Porque eu pego esse dinheiro para cestas básicas. Então vamos lá, Sagitário. Hoje eu estou tendo dificuldade aqui com essa haste. Não sei, pedi para o meu esposo apertá-la. E ela está dura. Acho que ele apertou muito as juntinhas que fazem ela girar, né? Depois eu vou resolver isso. Vamos lá. Vocês abrem com a casa. Quem me segue há muito tempo sabe que eu falo que casa pode ser onde você reside, mas também pode ser o seu corpo, que é o templo do seu espírito. Aqui essa casa fala da necessidade do equilíbrio, principalmente nos seus pensamentos, na sua alimentação. Mas aqui os pensamentos estão confusos. Tem alguém de Sagitário aqui aguardando papéis, documentos, notícias, tá? Mas calma. Tudo vem no tempo certo. Inclusive aqui está tendo muita conversa errada, muita fofoca. Tem alguém, uma raposa, aqui enchendo sua cabeça. Então respira. Se acalma. Você precisa ter calma. O que você quer vai chegar, mas vai chegar no tempo certo. Aqui tem uma oportunidade, ó, na tua vida. Começando uma oportunidade, você está à espera desses papéis. Calma. Pode ser relativo a uma casa? Pode. Pode ser um trabalho? Pode. Pode ser alguém novo que você conheceu? Pode. Mas não fique tão ansioso, tão ansiosa assim. Às vezes a gente fica querendo tanto, tanto uma coisa que ela nem acontece. A gente mesmo bloqueia, a gente se auto... Ai, como eu vou dizer? Não é mutilação, auto... Me fugiu a palavra agora. Mas é como se você mesmo estragasse as coisas boas que vêm para a sua vida, sabe? Então é preciso calma, confiar na hora certa, o que é seu chega. Aqui alguém vai fazer uma viagem de longa duração. Ó, um gasto de dinheiro. Mas é assim, uma viagem excelente. É uma viagem abençoada. E outra, estava no seu destino essa viagem, tá? Isso era para acontecer mesmo. Já estava na hora. Estava marcado. E eu vejo que você vai se reequilibrar. E talvez essa viagem seja em busca de autoconhecimento, de reequilíbrio energético. Alguém vai fazer uma viagem para um retiro espiritual. Olha, que bacana. Que coisa boa. E isso vai mudar toda a sua trajetória. Tem gente aqui fazendo uma viagem para um lugar que você desejava muito conhecer. E eu digo a você, vai ser maravilhoso. Nossa! Pensa em você. Talvez seja um lugar onde você já viveu em outras vidas. Isso vai trazer um calor no seu coração, sabe? Aqui vem me falando de um homem que é casado. Gente, esse homem precisa de um tratamento. E rápido. são problemas são problemas ligados ao sangue, ao coração. Precisa ir urgentemente no médico. Se a esposa dele está aqui me ouvindo, leva ele mais rápido possível no médico. E ele fala, não, não precisa. Eu estou ótimo. Não está. as cartas dizem que está na iminência de alguma coisa. Então, é preciso procurar antes que tenha consequências mais graves. É um alerta que eu estou dando. Aí tem gente que vai dizer, você não pode apavorar as pessoas. Eu não estou apavorando. Eu estou direcionando. Porque se eu fosse dizer o que eu estou vendo aqui que vai acontecer com esse homem, aí sim era a pavor. Mas eu estou direcionando. Procure médico com urgência. E depois que estiver medicado, procure um tratamento espiritual. Esse homem precisa de ajuda para ontem. Tá? Então, você que é pai, que é mãe, que é esposa ou esposo desse sagitariano, corre. Leva para o médico na segunda manhã. Tá? Aqui pede para alguém prestar atenção nas amizades. você tem falado demais. E essas pessoas ou essa pessoa tá pegando esse seu falatório e vai te jogar aí em boca de Matilde. É uma pessoa oportunista. Na verdade, é uma pessoa invejosa. É uma pessoa que queria ser você. E aí, ela tá colhendo os seus pontos fracos. Pra quê? Pra fazer uma farofa e jogar no ventilador. Então, presta atenção. Não fica falando de sua vida pra qualquer um. sabe? Vamos mudar. Olha, o caixão sugere um recomeço, uma renovação, uma oportunidade, sabe? Livrar-se desse tipo de pessoa. Livrar de gente que não interessa. Eu falei lá no início. Para de se comparar com ídolos. Principalmente uns ídolos que tem hoje em dia aí que, pelo amor de Deus, não é referência pra ninguém. E aqui, ó, tá falando de mudanças na sua casa, no seu negócio, no seu trabalho, onde você tem que acreditar no seu valor. E fala em fazer algum sacrifício pra adquirir uma casa. Evitar parcelas longas, grandes. Então, assim, faz algum tipo de sacrifício pra você dar uma boa entrada. Ou se puder pagar à vista, melhor ainda. Aqui também a cigana tá dizendo se você tá desempregado e vai aí numa entrevista de emprego, não passe preocupação, não passe nervosismo, nem estresse. Ninguém quer um funcionário assim. Todo mundo quer um funcionário tranquilo, que ouve e fala menos. Então, na entrevista, boca fechada, não entra mosquito, para de passar ansiedade na entrevista de emprego. você precisa mudar radicalmente a forma de falar. Você não tá sendo bem compreendido. Existem situações, Sagitário, que é preciso dizer poucas palavras, mas desde que a pessoa compreenda o que você diz. você precisa voltar a ser como você era na infância, na adolescência, uma pessoa risonha, brincalhona, uma pessoa que tinha alegria de viver. Me parece que você tá assim, sabe, apagado, reclamando, só vê o lado escuro da vida, tá uma, assim, sabe, uma coisa horrível. Eu não gosto de ver Sagitário assim. Sagitário, pra mim, são pessoas alegres e risonhas. Aqui, eu vejo uma decisão positiva, de muita sorte, como eu falei, vem aqui uma oportunidade muito grande, e a decisão pra aquela viagem que eu falei. Vai ser o melhor presente que você vai se dar nessa vida. Aqui, tá pedindo pra ter cuidado pessoas que são muito assim, elétricas, cuidado com quedas, escoriações, aqueles arranhões que ficam por falta de atenção, esbarra no negócio e cai daqui, cai daí. Cuidado, tá? Aqui, ó, talvez você tenha que tomar uma decisão que vai doer em alguém. Vão chamar você de egoísta, ai, Sagitário, tá tão... Você está pensando na sua felicidade. Se a pessoa não tá achando bom, se você tá se afastando dela, porque você viu que não era importante pra sua vida. E como eu falei, tem uma mulher muito fofoqueira aqui, agora é uma mulher, ela tá sendo mesmo mostrada aqui. Ela é toda alegre, toda feliz, né, mas, rapaz, de dez conversa dela, nove é mentira, e aumenta, né, então você precisa filtrar essas coisas. Aqui me fala de uma, de quem tem, né, criança em casa, seja filho, neto, sobrinho, é uma criança feliz, que cresce com sabedoria, agora de vez em quando é pra contar as mentiras. E corrija isso pra que não cresça um adulto mentiroso, né, mas enquanto tá contando as mentirinhas, fala assim, ah, é tão bonitinho, não, não é não, mentir não é bonitinho em nenhuma idade, tá? Tome cuidado com pessoas não confiáveis, manipuladores, e com aquele chefe que te sobrecarrega, mas não paga nenhum extra. Traíra, falso, Judas, coração peludo, eu sei que às vezes a gente precisa do emprego, mas também ser assim, você tá sendo aqui quase que escravizado ou escravizada, não sei, você precisa mudar a forma pra se proteger, gente, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Você precisa impor limites pra essa pessoa. Vocês têm aqui uma... é linda essa lâmina. Sabe, os livros na Casa da Estrela, eles falam assim de alguém que tem algum tipo de dom, de atividade, que é um dom. Não importa se você é médico ou se você é gari, mas você faz com tanta maestria. é como se você tivesse nascido pra fazer aquilo. Você faz com dedicação e pra quem investiu aqui em algum tipo de curso, vem sucesso aí, tá? Não foi em vão, você não ficou com a sua bunda na cadeira estudando à toa, tem muita coisa boa aí e assim, às vezes, você precisa estabelecer pra si mesmo alguns limites, como eu falei aqui atrás. É difícil pra você dizer não? Pois aprenda a dizer. Tem situações que um não bem dado é a melhor resposta, porque tem gente que quando vê que a gente diz só sim, 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 aproveita da nossa bondade. Eu vejo uma nova amizade chegando, não falsa, mas uma amizade leal. Vai ampliar seu círculo de amigos, porque ela também tem pessoas boas em torno dela. Então, vem aí novos tempos pra você, Sagitário. Eu não sei por que que essa leitura ela tá voltada pra jovens. Não sei. muito estranho aqui, muito estranho. Alguém aqui tá se isolando, você precisa sair mais, se relacionar com mais frequência, visitar pessoas e buscar no seu passado não uma forma de punição ou choro, mas pra não repetir como solução algo que aconteceu serviu como uma grande lição pra você, Sagitário. Não precisa se isolar, você precisa apenas lembrar pra não fazer de novo. Como eu falei, alguém aqui vai fazer uma viagem pra um evento ligado à espiritualidade, vai te trazer estabilidade, você vai se reencontrar. Pode ser só pra uma pessoa que eu tô falando, pode, mas é preciso ser dito. aqui fala de alguém superando um problema na justiça, vai ser o fim das dificuldades, fazia tempo que essa ação tava rolando, hein? Mas vai ser uma grande virada. E é também uma justiça divina, porque isso aqui era seu, né, Sagitário? Se alguém pegou, pegou porque é ousado, ousada, porque isso aqui é seu até no plano espiritual, é um destino que se cumpre. E isso tava dificultando a sua caminhada. Então é seu e ninguém pega, acabou e ponto. Não fique ansioso, não fique confuso, apenas agradeça e olhe, porque o fim das preocupações está chegando. aqui confirma aquele problema que eu falei de saúde daquele homem, é um problema cardíaco, tá? Eu não falei que era ligado ao sangue, ao coração? Deve procurar com o máximo, se não é de hoje, tá? Tá doente há muito tempo, vem se auto-enganando, mas tem solução. Ali fala que vai ser uma nova vida, vai ser uma melhoria de vida pra ele, ou pra ela, não é pra ele, é pra um homem, é pra um homem, tá? Tome cuidado ao assinar contratos, tome cuidado ao conhecer pessoas, você que está procurando um novo amor, tome muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, talvez você precise conversar mais, conhecer mais a pessoa, antes de abrir o seu coração. se você fizer isso, tem segredos aqui que você vai descobrir. Aqui me fala também de uma pessoa que é muito bem sucedida na vida, na parte material, tá? Bem sucedida materialmente, e que está esperando documentos muito importantes, relacionados ao financeiro. Esses documentos virão por um homem, eu não sei se é contador, advogado, mas é uma pessoa ali fiel a você, chega quase a ser uma amizade, mas eu vejo uma coisa aqui bem profissional, Existe também aqui pra esse homem bem sucedido, eu sempre falo por trás de um grande homem, tem uma big de uma mulher, tem uma mulher aqui tão apaixonada, tão sentimental, carinhosa, amorosa, sabe? É por isso que esse homem faz sucesso, porque ele sabe que ao lado dele existe um anjo, um anjo, tá? É um relacionamento maduro, só que às vezes esse homem, ele é tão conectado ao material, ao trabalho, que ele esquece um pouco desse anjo que está na vida dele, então falta comunicação, ele trata ela com uma certa frieza, ai meu Deus, a pessoa não sabe enxergar o que está ali do lado. Aqui esse casal, eles têm uma química muito boa, só precisa esse homem aqui parar de, ele tem que chegar na porta de casa e deixar os problemas na rua, porque essa mulher aqui merece ser carregada no colo, não estou brincando não, essa mulher merece ser carregada no colo, coberta de flores, que é um anjo na vida desse homem, é ela que traz para a segurança, porque ela te estabiliza emocionalmente, ela não fica com cobranças, tirando o seu foco do seu trabalho, então mude sagitário, se você está me ouvindo, e você que é casada com esse homem, mostre para ele, aqui existe um caminho muito positivo para a espiritualidade, esse povo que vai fazer esse retiro, essa conexão com Deus, e tem gente aqui, que está conseguindo se destacar naquilo que faz, e está ganhando dinheiro, está adquirindo bens materiais, tem gente aqui que está assim, na crista da onda, como diz o povo, e eu vejo a prosperidade entrando, então está na hora realmente de focar no profissional, em estudar, em fazer diferença, em acreditar em si mesmo, em adquirir bens imóveis, olha aí, olha aí, que coisa boa, mas isso é pessoa que está em equilíbrio, é pessoa que consegue fazer as coisas fluírem, acreditando em si mesmo, uma pessoa que se sente estável, que não se compara, é aquela pessoa assim, que acho que fez como eu, sabe, chega, eu sou eu e eu vou levar tudo à frente, e aqui, é uma pessoa, essa pessoa que vence, que está com dinheiro entrando, é uma pessoa que saiu da ilusão, da mentira, a mídia nos ilude, esse negócio de beber, o povo perde um tempo cuidando da vida dos outros, cuido da minha, aquele tempo de BBB, eu vou fazer alguma coisa por mim, vou fazer um curso, vou estudar, vou cuidar do meu marido, vou namorar, vou sair, quero lá saber da vida dos outros, um povo que não tem nada a me dizer, baixaria, ainda vou torcer, não, 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 minha vida é mais importante do que me preocupar com a vida alheia, eu, pra mim, BBB é coisa de gente fofoqueira, de gente que gosta de saber o que se passa com os outros, mesma coisa, ídolos, ai, meu quarto é cheio de foto do ídolo, o ídolo é drogado, promíscuo, não respeito o pai e a mãe, é meu ídolo, nada, rapaz, sai daí, que esse povo, o que eu quero seguir um povo desse, trazer esse tipo de energia pra dentro da minha casa, você não vai achar foto de ninguém aqui, você é doido, rapaz, pois é, meus amores, saia dessa teia de mentira e de ilusão, para de ser manipulado por mídia, é esse o recado de hoje, deixo vocês com a oração dos antepassados, se inscreva no clube de membros do nosso canal e se Deus me permitir e você desejar, nós nos veremos aí numa próxima leitura, gratidão, 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 queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho, imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma, são hoje a minha realidade, a partir deste ponto, com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos, dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós, dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes, dou luz a não dito, e aos segredos de família, dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos, e entre irmãos, e que seja o tempo e o amor que volte a unir, dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui, agora, semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com um manto arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. gratidão, gratidão, gratidão.